Por que muita pessoa escolhe o iPhone para ser o smartphone dela, né? Inclusive vou deixar o link de iPhone aí na descrição, bons preços, se você está procurando o iPhone 13, outras versões também, 10, 11, Pro, Pro Max da Apple, até quando sair os próximos iPhones, dá uma conferida no primeiro link da descrição. Mas muitas pessoas escolhem iPhone que, primeiro, é um ecossistema muito fácil de usar, simples, fácil demais de usar, e outra é que você vê muitas pessoas da mídia, o pessoal dos esportes, o pessoal da televisão, utilizando, você reconhece um iPhone a longa distância. Então você tem toda a credibilidade da Apple e você vê que outras pessoas estão usando também. Então se você hoje precisa de um bom smartphone de performance, de velocidade, de bom sistema operacional, você vai dar preferência para o iPhone. Tem aquele fator do preço, né? O preço é algo que aqui para o Brasil acaba sendo bem alto. Então faz a pessoa pensar um pouco. Mas se ela tiver um orçamento disponível para isso, ela vai lá e adquira. Então a Apple conseguiu chegar em um patamar muito interessante, que outras marcas não conseguiram, né? Se gosta de iPhone, coloca aí nos comentários se você gosta, se você não gosta. Também deixe a sua opinião aqui embaixo. Vai ser muito legal saber a opinião de vocês aí. Deixem um like e se inscrevam no canal. Valeu!